Oi, meu nome é Trapper e seja bem-vindo ao meu canal no vídeo de hoje, Swag and Sorcery, que é um jogo que eu achei interessantezinho, que ele simula um RPG só que não jogado, não jogado pela gente, ele é mais ou menos parecido com aquele jogo de celular, eu não dei uma jogada, tá realmente dessa vez eu não joguei nem um pouco, eu só realmente assisti um pouquinho de um vídeo de um youtuber. Era uma vez em um reino de fadas longínquo, um rei deveras, digamos, sábio, governava. Sua majestade, o tesouro já está quase vazio, os inimigos ocupam as fronteiras distantes, com o seu conselheiro elaborei uma lista de medidas. Eu estou farto das suas listas, seu rei já pensou em tudo, todos os nossos problemas serão resolvidos com o traje mágico do meu tataravô, simples, como todos os planos geniais. De fato, o rei, às vezes, tinha ideias realmente maravilhosas. Ah, bem, na verdade, quem tinha era o traje mágico do seu tataravô. E estava na hora de haver paz no reino, no entanto, infelizmente, o traje tinha sido roubado. Meu Deus! Que traje maneiro, pecado seria eu não roubar. Que gatinho mais fofinho. Me chama de gatinho de novo, e eu arranco seu nariz numa mordida, eu sou o gato negro. Ah, entendo. Desculpa. Ah, onde eu estava? Ah, o rei descobriu um jeito de salvar o reino. Silêncio! Pare de falar! Pronto. Minha palavra é lei, afinal, estamos numa motorquia absolutista. Ordeno que meus leais heróis portem imediatamente em busca do... Traje. Ok, se tudo der certo, eu dublei essa partezinha. Tá, eu não vou fazer ela narrada agora, porque eu acho que vale a pena, né? E outra também que eu perdi o meu timing. Então, né, tá tudo beleza. Aqui em cima, mostra as missões, né, que a gente tem pra fazer no momento. A missão, a mais importante das missões, a chancelaria de sua majestade dá as boas-vindas a você. Nosso rei exige que os heróis concluam a mais importante das missões. Você precisa urgentemente contratar gente na guilda. Contrate um herói, ok. Clicar aqui e contratar novo personagem. Ok. Primeira conquista, recruiter. Contrate seu primeiro herói. Ok. O nosso primeiro herói é o Roche. Roche, né? O Roche, né? Eu prefiro chamar de Roche. A missão mais importante das missões. Por ora, seus guerreiros não conseguem lidar com um castor revoltado. Agora, com treinamento e teste, vamos lapidá-lo a se tornar um verdadeiro herói. E você merece sua recompensa. 20 ouros. Ok. Ok, vejamos. Os heróis não deveriam ficar andando por aí o dia todo. Faz com que fiquem gordos e insolentes. Envie seus guerreiros para explorar a floresta mágica. Ok. Tá, tem que arrastar ele. Ok, arrastei. Ok. E vai pra floresta mágica. Os personagens buscam aventuras por conta própria. Sente incomodar perguntando o caminho. Seus personagens concluem as aventuras sozinhas. Não precisa de mouse. Ok. Vamos ver se a gente dá conta. Vamos dar conta desse primeiro inimigo. Será que ele dropa alguma coisa? Não. Minério de cobre. Ok. Madeira, provavelmente. Tronco de castanheira. Mais cobre. Ok. E a aventura começou. Conquista desbloqueada. Complete uma aventura pela primeira vez. Ok. Minério de cobre. Tronco de castanheira. Vamos pôr você pra ir de novo? Quem sabe, né? Não custa nada tentar. Vamos continuar luteando enquanto tiver a chance, né? Aqui eu acho que é pra abandonar, né? Era. Era pra abandonar. Bom, vai lutar, vai. Ok. E enquanto isso, a gente pode ir pegando os negócios, né? Pegar dinheiro. Ok. Curativos para feridos. Seus guerreiros precisam de tratamento. Vai à igreja agora. Não esqueça o tratamento. Fica às suas custas. O tesouro não é oposto. Sem fundo. Ok. Vamos levar ele pra igreja. Não vamos levar ele pra igreja, então. Vamos curar ele. Ótimo. Curado. Perfeito. Pegar esse dinheiro aqui. Maravilha. Uh, que pena, hein? Ah, tristeza. Tá. Você continue lutando. Vai. Vai, filho. Noções básicas de coleta. Os aldeões estão reclamando da sua personagem ficar andando por aí. Nua por aí. Pra resolver o problema, recolha três troncos de castaíra na floresta mágica e, por favor, guarde as perguntas para mais tarde. Tá. A gente tem que pegar mais dois troncos. Já pegamos. Ok. Noção básica de coleta. Você está com troncos. Muito bom. Agora você pode construir uma forja e o ferreiro vai fazer uma armadura para o seu guerreiro. Ele vai proteger de ferimentos e dar um ar de coragem. Aqui, vamos construir. Construído. Perfeito. Builder. Construiu a sua primeira construção. Ok. Conquista desbloqueada. Vamos fazer grevas e vamos fazer capacete de milícia. O próximo que eu quero fazer talvez seja uma espada. Uma lança. Uma lança seria mais legal. Ah, bom. Certo. E eu preciso trazer o personagem para cá para ele construir, né? Afinal, não é tudo que faz à toa. Vai equipar. Ah, ele precisa de nível dois. Correto. Certo. Então, a gente continua para lá. E... Vai lutar. Vai, filho. Agora, construa uma forja. Nela, você pode forjar armaduras e armas maneiras, que vão deixar seu guerreiro muito mais forte se aprender a segurar do lado certo. Concluir. Ok. Perfeito. Forja que foi construído. Trabalho de metal. Construído também. E agora a gente vai construir. O que mais? Perspectiva abrangente. Seu guerreiro é tão frágil que as grevas escaparam? Acontece. Construiu um campo de treinamento para o monstro sair da jaula. Ok. Então, vamos para o campo de treinamento. E vamos jogar ele para cá. Ah, não tem necessidade. Ok. Vamos treinar ele. Beleza. Nível dois. Nível dois a gente vai equipar a greva. Vai equipar o capacete. E vai pôr ele para tocar o terror. Vai lá. Ele dava 34 de dano. Ah, blá, 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 blá pra caralho. Eu tô com preguiça de doblar pra cacete. E quem diria que esse filha da puta aí é o desgraçado que é o vilão. E quem diria que o gato é o fim humorístico do jogo. Ok. Treino persistente. Está na hora de mandar o guerreiro para o treinamento a fim de subir de nível. Ok. Já mandei. Beleza. O personagem subiu na hora de se vestir. Beleza. Já coloquei também. E agora a gente consegue fazer a caça da cabana. Cabaça. Cabana da caça. Cabana. Ok. Não quero fazer nada aqui. Uh, uma balestra. Interessante. Mas não. Ainda no momento não. Mas vamos fazer uma espada, né? Não custa nada. Vai lá, vai. Oh, maravilha. Inset de dano. Maravilha. Que bom que eu fiz essa espada, hein? Tá. Vamos fazer o peitoral, né? Agora eu vou contratar mais um personagem. Perfeito. Noel. Vamos construir essa bagaça aqui. Vamos pegar o Noel. Vem aqui, Noel. Vai lá. Constrói uma balestra. Vender equipamento no mercado. Beleza. Mas eu não vou vender. Vamos equipar aqui. Perfeito. Ótimo. Maravilhoso. Vamos produzir aqui. Vamos produzir esse aqui também. Vamos produzir esse aqui. A gente já produziu. Esse aqui a gente pode produzir também. Fazer o casaco do batedor também. Vamos equipar. Vamos colocar aqui. Perfeito. Ok. Agora o Noel, ele tá muito foda. Vamos fugir? Obrigado, viu? E vamos dar o cobre pros cidadões. Produzir uma espada de milícia nível 1. Ok. Depósito. Vejamos. Dentro do depósito a gente vê os nossos loot. Tá bom. Perfeito. Moleiro. Dar 5 troncos de castanheira para o fazendeiro. Ok. Já dei. Então, beleza. Aumentar a moral. Seu guerreiro é um mimado. Ficou de mau humor por causa do trabalho árduo. Ih, perdemos. Fica vagando pela aldeia reclamando da vida. Melhor mandá-lo para o spa. Ah, ok. Vamos mandar ele para o spa. Relaxa aí, vai, filho. Perfeito. E aumentar grupo. Ah, agora eu consigo mandar ele também. Ok, perfeito. Primeiro dragão a gente nunca esquece. Minha mãe manda cumprimentar e anseia pelas minhas primeiras vitórias contra um dragão. Você me ajuda com os equipamentos que eu preciso? Não? Caso contrário, minha mãe vai ficar bem descontente. Trazer um chapéu de batedor, um casaco batedor, uma calça de batedor e uma balestra simples. Ok. Bom, então vamos lá, né? Chapéu de batedor, casaco batedor, balestra simples. Porra, ele quer todo o meu loot, né? Filha da puta. A gente vai dar 10 lingotes para o ferreiro. E vamos concluir. Chapéu de milícia. Todos os defensores de aldeiazinhas remotas usam esse tipo de armadura. Ok. E vamos mudar esse capacete aqui. Vamos mudar esse capacete. Ok. Um desafio de verdade. Match 2 de entidade... Entidade mística de elite. Ok. Agora a gente vai ter inimigos mais fortes, ao que tudo indica. Ok. Ah, aqui é um bicho de elite. Não foi muito forte, mas tudo bem. Perfeito. Mais 50. 50 de dano, mais uma folha de cura. Eu imagino que futuramente eu consiga fazer uma poção, né? Porque se você está dando folha de cura, provavelmente ele deve dar poção para a gente fazer também. Vamos fazer esse aqui. Vamos fazer esse aqui. E vamos pegar esse dinheiro aqui e vamos construir já a casa da moda. Casa da moda. Casa da moda. Ok. Vamos fazer esse casa da moda. 1. Ok. Vamos construir. Beleza. Perfeito. Seguindo a moda. Nenhum concurso ativo. Machado de gelo. Caralho, machado de gelo. Trezentão. Vamos lá, então. Nível 6 e você produz na forja. Ok. Beleza. Laboratório. Laboratório precisa de 4 madeiras. Tubo de mana. Tubo de mana. Poção de cura modesta. Ok. Poção de cura. Perfeito. Medalhão de cura. Interessante. Tá. Vamos fazer 3 poções. Medicina de campo. Produz 5 poções de cura. Ok. Vamos produzir mais, então. Já que a gente não tem opção. Beleza. Obrigado. Concorrência disponível. Festa de dança no celeiro. Contribuição 50 e reputação mais 30. Vamos participar, né? Enviar seus personagens para o centro... Para o curso. Concurso. Cadê o celeiro? Concurso de moda. Na casa de moda é possível escolher quem envia em um concurso. O vencedor geralmente aumenta a reputação da aldeia e ganha uma ótima recompensa. Vamos por você. E vamos por você também, né? Não custa nada mesmo. Vai lá, vai. Fashion Sentence. Suborno de Juízes. Para aumentar a chance de seus heróis ganharem, Suborno de Juízes da competição. Eu acho que eu não devia ter feito isso. Ok. Tudo bem, então. Primeiro e segundo lugar, né? Ah, difícil, né? Ser incrível assim, desse jeito. Perfeito. Victory. Resultado. 300 gold mais 200 gold. Oh, maravilha, hein? A hora. Horror alado. Acho que consegui descobrir sobre um monstro poderoso que vive na floresta. Essa criatura estranha parece o cruzamento de um humano com uma coruja. E é muito perigoso e agressivo. Pelo jeito, não temos outra escolha se não desafiar o tal do monstro e matá-lo. Prepare-se direito para a batalha. Vindoura e a vitória será nossa. Acesse novos locais, biblioteca, guilda 2. Beleza. A gente pode lutar. Ah, lutar contra o boss. Beleza. Tudo bem. Ok. Agora vamos lá. Vamos equipar as potions. Não tem mais potions para equipar. E vamos lutar contra o boss, porque estamos aí, né? Ok. Agora, com certeza, é um cobre. E depois é o... E depois é o boss. Ok. O guard. Ótimo. Perfeito. Vamos sair na mão já. Sobre o personagem. Ah... Tá, né? Rastreador e sem cabeça. Tá, tá bom. Tá bem. Tá, eu acho que agora a gente sai na mão e consegue sim matar ele. Ó, nice. Ele vai tomar uma poção. Ok. Tudo tranquilo por enquanto. Matou o meu outro ali. Ok. Ok. Matei. Enemy of the living. Define the old guard. Ok. Perfeito. Casaco de caçador. Nova planta de equipamento. Peitoral da milícia nível 3. Caralho. Ok. Então tá tudo bem. Tá. Vamos equipar aqui o casaco. Petróleo de milícia. Pô, mas é foda, né? Pô, não faz sentido algum, né? Tá, ele tem ginga. Mas o que significa ter ginga? Poxa, eu não faço ideia. Mas tá bom. Vamos lá. E eu acho... Nossa, eu tenho certeza, então... Que esse vídeo vai se encerrar por aqui. É... Muito obrigado a todo mundo que assistiu, né? Se você gostou do vídeo, por gentileza, deixa um like aí, né? Se inscreve no canal. Comenta também o que você achou do vídeo, né? Do jogo em si. E se você quer que eu traga mais, né? Pede mais aí embaixo, né? Sinta-se à vontade, né? O canal é nosso, né? Quer dizer, é meu, mas... Logo na finalização. É... Então é isso. É... Então tchau, né? Tchau. Tchau. Obrigado.